Mas ainda é verdade. É isso? Não abram. Não olhem ainda. Tudo bem, porque você já faz. Esses são seus novos trajes. O que acha dos seus trajes velhos agora, Bojack? Ficaram chiques, não ficaram? E Twilight, eu fiz esse vestido pra você. E criei cada modelo pra refletir perfeitamente a personalidade de cada fone. E demorou muita idade pra escolher as cores deste Rainbow Dash, mas eu consegui. Ele ficou lindo, você não acha? É, eu sei que vai adorar o seu, Fluttershy. É que você cantasse a primavera. E Big Pie deixa rosa a sua cor favorita. Ai, eles vão ficar incríveis. Eu nunca entendi por que as pessoas precisam de um contato e de como nascer o futuro delas. Não é melhor criar o futuro delas? Uau! Isso é... Isso é... Isso é interessante. É isso? Interessante. Eu adoro interessante. Interessante é o meu favorito. É legal. Eu não tô entendendo, não gostaram. São muito lindos. E estamos muito gratos por ter trabalhado tanto neles. O meu amor ficou tão legal quanto eu tinha imaginado. A gente também. Ué, ela perguntou. Acho que o que queremos dizer é que não são como tínhamos imaginado. É, pois é. Tudo bem. Sem problemas. Tem muito mais de onde vieram esses. Foi só a primeira prova. Vocês são minhas amigas. Eu quero que fiquem 110% satisfeitas. Minha vida, não se preocupe. Eu vou fazer de novo. Não, Helmut. Eu tenho que fazer isso. Ficaram bons. Eu quero que fiquem muito mais do que bons. Quero que achem que estão absolutamente perfeitos. Não usam banal. Não estão me forçando a nada. É sério, eu insisto. Bom, nesse caso, obrigada de novo, Helmut. Ai, no que eu fui me meter dessa vez? Olá, você queria me ver, Helmut? Ai, vou deixar isso. O novo traje está pronto. Eu repito tudo e sei que você vai adorar, querida. O que você acha? Você não leva farinha ali, Helmut? Eu. Bom saber. Adorei. Ai, está falando só para falar. Não, não, eu adorei. Legal. Legal? Legal. Se não gosta, é só me dizer, meu bem. Mas eu gosto. Gosta ou adora? Ah, os dois. Qual dos dois? Por favor, para de me perguntar isso. Então, me diz o que realmente acha. Então, o crime é no caso mesmo. Sim, eu gosto. Me diz. Eu gostei. Me diz, me diz, me diz, me diz, me diz, me diz. Está bem. Só que você quer mesmo saber. Ah, ah, ah. As manhas estão justas. O colarinho não fica bem cola pela arredondada. As rainhas foram fritas da máquina. As fregas não estão populares. Usou um responso do canal. Intidamente preferível. O fundo corrido. E o designer vai se lembrar de uma peça de preta por ter. E não é uma alta fechada por ter. Mas sabe, seja lá o que está aqui. Está muito bom. As estrelas do meu cinto têm que ser tecnicamente presas. Olha, eu tenho três estrelas no cinto, não quatro. E no cinto, conto por todos. E continuando o querido. Se esse braço termina, de tudo que recebeu e tem razão. A bebeira noite estará pronto. Perfeito, tudo tem que estar. Fica com as cores, não são mais satis. É a cerveja, o sol vem aqui. Estamos costurando. Eu acho que meu vestido ficaria mais bom. Minha cara com os pirulitos. Salve? Bom. Então, basta. Olha, olha. Mais uma droga. Estamos costurando. É tão bom. Quando eu cheio, posso me ajudar a ver o neto. Não vai se atrapalhar. Não esqueça que a roupa já podia ter que estar linda a minha. Fazer esse vestido não é fácil, não. Todo cliente pede. Nós temos que fazer uma completa revisão. Essa moção é a maior, não é do menor. É de. Não está com o que vem aqui. Ah, não. Não. Mãe, eu vou abrir. Mais balões. Não, tem coisas demais. Mais doses. Não, menos doses. Espera, eu já sei. Fitas. Mais fitas? O vestido é de quem? Isso é, são fitas? Suca o seu corpo de desprezo. Não vai dizer. Não vai dizer. Vai mudar alguma coisa também? Não, eu só quero que o meu vestido é. Quem gosta da cor? A cor tá boa, só deixa ele pra mais legal Não gosta do modelo? Não, modelo tá legal, mas você podia deixar ele ainda mais? Legal Precisa ficar uns 20% Tem que ser do povo indecisa Isso se chama a minha decisão É em testes e equilíbrio Tem uma boa apresentação Temos que fazer com lealdade Essa tem que ser nossa verdade O que você faz o que que é? O que? Ai, ô Valência, esses são os vestidos mais feios que eu já fiz Tudo bem, eu fiz exatamente como cada uma de vocês pediu Agora não se conteram, me digam o que realmente acham Tá legal São os melhores tragos que eu já vi Obrigada, Lélie Ai, então tá feliz com mais quanto nós? Bom, eu tô satisfeita que vocês tenham ficado satisfeitas E aliviada ou profilamente determinada Vocês não vão acreditar nisso Conhecem o Hot Toad? Aquele estilista famoso de Canterlot? Uhul, ele ouviu falar do seu desfile Bom, por acaso fui eu quem contou pra ele Ele tá vindo de Canterlot pra cá só pra ver o seu trabalho Nossa, Harry É, eu tô vindo de Canterlot pra cá É, eu tô vindo de Canterlot O que é a Clara? É, prepare-se pra realizar todos os seus sonhos Comadinho Vamos agora Segurado que eu não vi Olha, mano, se queira Vamos Ah, o que aconteceu com a luz? Ah 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 Não Desde o início dos tempos A elite de Equestria tem esperado por estilistas Que verdadeiramente expressam a essência de suas almas Esperando décadas, não séculos são os trajes perfeitos para os pôneis E hoje Equestria, sua espera terminou Vamos aplaudir a empolgante estilista de Ponyville Sim Ok Ok Por que estão olhando assim pra gente? Nossa, Deus Você acha que a gente exagerou? Não Tá bom Talvez um pouquinho Ah, mas esses estilistas amadores parecem uma filha de tudo Amontoada na pia da cozinha Ai, 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 que coisa mais ridícula Esses trajes são a coisa mais feia que eu já vi em toda a minha vida Francamente Quem é o responsável por servir nossos olhos a esses horrores Sem mencionar o desperdício do meu adeus o tempo Ah, me esconde Apareça, Harry Você trabalhou duro Vamos Você é boa, Harry Harry Segurança está tendo uns animados Não Procurar Eu nunca mais vou sair Nunca mais vou dar a cara enquanto eu Eu gostei Eu era respeitada Fazia vestidos Vestidos lindos Mas e agora todos Vem de mim? Eu não faço motivo de cuidar Você não é motivo de risada Eu já me adianto Sai, fala boa, gente 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 Eu quero ficar aqui sozinha Eu quero passar lá em Muitos poderes nadam Eles estão pela piedade O filho eu viço Nem ao menos eu sei no que eu devo nadar Eu sou tão patética O que a gente vai fazer? Tentar um banco Você sempre fala isso Ela não pode nos deixar a herde desse jeito Ela vai se tornar uma louca dos gatos Ela só tem um gato Questão de tempo Esílio Acho que tecnicamente Terei que mudar pra longe Pra viver num esílio Pra onde eu iria? E o que eu levaria nas malas? Ai, vai demorar uma eternidade Pra eu fazer as malas E se leva nas malas Quando se vai pro esílio Será que roupas quentes? O Palência? Oh, Palência Como foi parar aí? Segura firme A mamãe já tá aí Rainbow Dash Como se eu trevo deixar a minha pobre Valência na árvore? E como é que a gente ia trazer você pra fora Pra poder te mostrar? Isso! O que? Vocês? Nós terminamos o vestido pra você Graças aos conhecimentos esquisitos da Plantechai Você gostou? Se gostei? Não Se gostei? Não Eu não gostei Eu gostei Ou G through Fizeram um trabalho incrível Igualzinho ao que eu tinha imaginado Nós trouvamos a satisfata é profissional Nem Como devemos ter deixado vazio com os nossos przez Os primeiros vestidos que já recebiam eram perfeitos Nós pedimos super desculpas Eu não sei Trabalhou tanto pra fazer nossos vestidos Exatamente como a gente imaginou E viu só no que que deu Ah, eu perdoo vocês. É muita gentilita. Mas a minha carreira continua arruinada. Ah, entendi. Talvez não. Como é que é, minha filha? Eu não tenho o dia inteiro. Tomada 2. Esse foi um soco. Vamos ver o que é. Não pode ser, não é espiritualista. Simplesmente magnífico. E de repente me deu uma vontade de uma torta de maçã, maçã caramelada, folhada de maçã, bolo de maçã. Brilhante! Que coisa mais espetacular! Gente, isso aqui é um desfile de moda! Todos esses vestidos são absolutamente fantásticos! Quem é o responsável por isso, hein? Avance! Mostra isso pra mim! Ah, que coisa mais espetacular! Bravo! Bravo! Ah, não acredito! Marino Pony! Não creio! Não! Sim! Querida princesa celeste! Esta semana, minha amiga super talentosa, a Herod, aprendeu que quem tenta agradar a todos, muitas vezes, acaba não agradando ninguém, especialmente a si mesma. E eu aprendi isso. Quando alguém se oferece pra nos... Aiémonia! ÉPDATE! Então, ascolgeme me lembra, tchau! Tchau! Tchau!